Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando mais uma vez é o Marvel, sejam bem-vindos ao canal Tirolacro. Tamo aqui pra mais uma gameplay da nossa série de Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Hoje tamo aqui na torre, qual torre? Na terceira torre do Yu-Gi-Oh! Clássico, beleza? Tamo aqui pra duelar contra o Yu-Gi, que já é o primeiro da torre aí. Ele tem o deck Skull Servant, a gente vai tá duelando com ele. Que deck eu vou usar hoje, pessoal? Eu vou usar o deck Final Destiny, beleza? Então vamos lá. Lembrando aí, pessoal, eu vou usar os decks aí, o deck Cycron, algum deck Cycron aí. Vou usar o deck do Jaden também, beleza? Que já me pediram. Mas esses decks, pessoal, deck Cycron, deck do Jaden, outros tipos de decks mais complexos, eu vou tá precisando tá jogando em off aqui pra me aprender a jogar com o deck, né? Pra não fazer tanta nubagem na gameplay, né, cara? Porque são decks difíceis da gente tá jogando. Agora esses outros tipos de decks aqui, eu tô tentando jogar na moralzinha aqui, né? Tentando aí. E... sei lá. Vamos ver o que dá. Esse deck aqui mesmo, Final Destiny, eu não cheguei a... a... a tá treinando com ele não, beleza? Então... É... não sei. Vou usar essa carta aqui. Eu acho que é um deck mais fácil de a gente tá... sei lá. Tá jogando. Acho que é um deck aí mais fácil de a gente tá aprendendo a jogar. Então talvez dá certo aqui, beleza? Deck Final Destiny aí consiste no quê, pessoal? Quando a gente ativa essa trap aqui, a Destiny Board, é... uma vez por rodada você pode descer uma carta, é... mágica do seu baralho e... com o símbolo aí... Acho que é do seu baralho ou da sua mão, tanto faz, né? Com o símbolo aí, né... Formando aí a... a palavra final. E se você conseguir juntar aí uma vez por turno aí, que você pode descer as cartas, né? Formar esse... essa palavra final, você já ganha o jogo, beleza? Ele é o tipo... o tipo um deck do Exódia, talvez. Tipo um deck do Exódia, só que com cartas mágicas, eu posso dizer assim, né? Mas enfim, olha lá, ó. A Final Destiny ativou de novo. Eu vou pegar a N agora, olha lá. Já tem o F, o I, o N. E se ele não destruir as minhas cartas, eu já venço o duelo. É basicamente isso. Então, em cinco turnos aí, a gente vence o duelo, né? Se... caso ele não destruir as cartas. Vamos ver se o Yugo vai deixar a gente fazer isso. Com esse deck de Skull Servant dele. Nossa, já desceu o... Black Luster Soldier ali, mano. Final Destiny ativado. Agora eu vou pegar o A. Tá o A ali. Tá ali. Vou tá ativando aqui, ó. Upstart Goblin. Beleza. Bem, vou terminar meu turno aí. Vamos ver. Já tá fina ali, né? Ó, destruiu mais um monstro meu aí. Canal Destiny de novo. Coloco o L ali. E ganhei o jogo. É basicamente isso, beleza, pessoal? Esse deck é bem legal, mano. É isso aí, mano. Escreve final ali e já era. O voo já tá salvando a gameplay aqui. E a gente vai pro próximo duelo, beleza? Porque esse aqui foi bem curtinho. Então vamos pro próximo. Próximo aí a gente vai tá duelando contra a Ishizu com o deck Light Sworn. Eu achei que era Storm. Então vamos de Final Destiny de novo. Esse deck consiste basicamente nisso, beleza, pessoal? Você tá formando aí o final e vencendo o duelo. Vou de first aí. Então, bora lá. Eu não sei quem aqui no anime tem... Usa esse deck Final Destiny. Eu esqueci, cara, pra falar a verdade. Mas enfim. Beleza. Tá ativando o Start Goblin. Lembrando aí que a gente já pode ativar o Final Destiny só se a gente sair com a letra F. Que é a única carta armadilha, né? Do letreiro, vamos dizer assim. Deixa eu ver o que essa carta faz aqui. Não pode ser... Espeção Samu? Direto do cemitério. Negócio e efeito dos monstros. Ah, tá. Mais ou menos. Vai. Vamos ver. Essa carta aqui não pode ser estrutura em batalha, então eu vou deixar ela ali. Eu vou estar ativando aqui o Magical Mallet. Eu vou voltar algumas cartas pro deck. Beleza? Vou voltar o I também, que ele não é necessário estar na minha mão, beleza? Eu tenho que sair com a letra F. Que é o nosso objetivo aí, né? Pra fazer o Final Destiny. Então vamos ver aí. Já batalhou. Minha criatura pode ser estrutura em batalha. Então eu já consigo meio que enrolar um pouquinho aí, né mano? Vamos descer essa carta aqui. Tá, vou deixar esse cara aqui. A cartinha dela tem... Tem quanto? 1.700. Eu vou tentar batalhar com ela. Ativou uma trap aí. Ué, ativou uma trap aí e perdeu 200. Não tá, né? Vamos ver essa carta aqui. Beleza. Vou descer essa carta aqui. Vamos pra batalha. Fazer uma pressãozinha nela. Destruiu pelo menos o monstro dela, né? Passa meu turno. Beleza, ele tá com o meu cat ali. Deu um flip summon. Então eu já vou colocar o F aí. Na minha mão. Ou no topo do deck, né? Ou na minha mão. No topo do deck. Topo do deck. Beleza, eu vou descer o final... O F aí do Final Destiny. Vou fazer o que mais? Vai ser esse guerreiro aqui. Vou encerrar meu turno aí. Na rodada dele, ele tá ativando o F. Tomara que ele não destrua, né mano? Beleza. Nossa, invocou o number 39 aí. Essa carta da essa é massa, mano. Essa carta é massa. Eu curto ela. Final Destiny ativado. Bora pegar o Wii aí. E no campo. Vou ativar esse esquema aqui, ó. Vou descer esse. Vou ativar. Vamos ver. Vou retornar esse carinha mesmo aqui. Sem problemas. Final Destiny ativado de novo. Vou pegar o N dessa vez. N no campo. Saquei o outro F. Descer essa carta aqui. Encerrar minha jogada. Olha, pra você ver. Acho que ele destruiu a carta errada, né, velho? Vamos ver. Vou pegar o F aqui só pra garantir. Às vezes ele destrua meu F ali, né, mano? Sei lá. Final Destiny ativado. Vou pegar o A dessa vez. Tá o A no campo aí. Bem. Deixa esse carinha aqui. Vou botar meu Spirit Reaper. Descer ele. Bora batalhar. Tacar aquela criatura ali. Ai. O que ele fez? Ativou o efeito ali, mano. Agora eu tô lascado, hein? Deixa eu perder uns pontinhos aí. Fazer o quê, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Final Destiny ativado. Vou pegar o L. E já vencemos, pessoal. É isso aí, mano. Esse é o Destiny Board. Final Destiny, mano. Final Destiny. Vencemos a X aí. Eu já vou salvando a gameplay. Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham curtido. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Caso não for inscrito, clique no botãozinho de se inscrever. Eu não sei. Talvez nas próximas gameplays aí a gente use o Final Destiny de novo. E a gente tá ganhando bem fácil, né? Vamos tentar aí, talvez, contra o Shad? Não sei. Vou pensar melhor sobre isso. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Obrigadão mais uma vez. Quem tá falando da Marvel, fica assim. Valeu. Tchau. Tchau.